Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo? Galera, nosso pezinho aqui de goiaba paluma, recentemente eu fiz uma bela colheita de goiabas aqui no Pomar. Eu coloquei o vídeo e já está no nosso canal aí. Quem não viu ainda, vai lá e dá uma olhadinha para vocês verem que bela colheita que eu fiz, galera. Agora eu vou falar para vocês aqui, galera, a importância de ensacar as frutas. Se você quer ter frutas 100% livres de insetos, vocês têm que ensacá-las, gente. Não tem jeito. Sem ensacar é muito difícil que insetos e passarinhos deixem para vocês aí. Vou mostrar para vocês algumas que eu ensaquei aqui, como elas estão, galera. Vou estar retirando aqui a sacolinha. Lembrando, galera, que a sacolinha plástica e o saquinho de papel devem ser utilizados somente na época da estação seca, viu? Na estação chuvosa, não é aconselhável estar utilizando ele não, porque a sacolinha é de água e o saquinho de papel, ele molha. Mas fora essa época, como é agora, por exemplo, não está na época chuvosa, é aconselhável. Agora vamos ver aqui como que estão as frutas que eu ensaquei. Galera do céu, olha que goiaba, gente. Olha que maravilha, gente. Totalmente orgânica, sem nenhum tipo de agrotóxico, veneno ou inseticida, gente. Olha que maravilha. Essa vantagem está ensacando as frutas, gente. Olha que goiabona bonita, olha. Goiaba paluma, gente. Essa aqui eu deixei sem ensacar, gente. Olha para vocês verem, alguns insetinhos já veio aqui, outros aqui, está vendo? Essa é a desvantagem de não ensacar. Vamos ver mais outras aqui que estão ensacadas. Olha para vocês verem. Olha, gente, que goiaba maravilhosa. Essa ficou gigante, está parecendo até um pouco a goiaba tailandesa, de tão grande que ficou. Madurinha, gente. Está madurinha, que já pode colher e comer direto do pé aqui. Não tem agrotóxico, não tem nada. Aqui pode estar colhendo direto aqui do pé e comendo já. Olha que maravilha, gente. Olha que goiaba. Deixa eu tirar aquela outra ali, para nós vermos como que está também. Todas que eu ensaquei até o momento estão 100%, gente. Aqui tem duas aqui. Olha que maravilha, gente, de goiaba. Ah, não. Essa aqui merece até uma foto, olha. Que beleza, hein, gente. Então, essa é a vantagem, galera, de estar ensacando as frutas, né. Tem mais aqui e essa aqui está verde. Dá para até ver do lado de lá, olha, como está crescendo bonita. Olha, eu ensaquei, olha. É sacolinha de supermercado mesmo, gente. É sacolinha comum que a gente utiliza aí. Se vocês quiserem comprar também dessas aqui, olha. É bem baratinha. Eu comprei uma época e ficou barato. Acho que foi sem sacolinha. Acho que deve ter custado uns R$2,00, mais ou menos R$3,00 no máximo. É bem barato. Tinha aquela fininha. E ela até se decompõe com pouco tempo. Então, é isso aí, galera. Olha para vocês verem que maravilha, olha. Olha que visão. Top, hein, gente. Então, essa é a vantagem de estar ensacando, galera. Recomendo para vocês aí estar, então, ensacando suas frutas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até o próximo.